Oi oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar a preparar um cuscuz feito em um minuto no micro-ondas, que fica uma delícia. Aqui eu recheei com gorgonzola e cebola caramelizada, mas você pode colocar o recheio que quiser. Vamos começar hidratando 3 colheres de sopa de flocão de milho com água. A quantidade de água é até que forme tipo de uma farofinha, vou mostrar aqui para vocês. Coloquei a água e aí ele ficou assim ó, já quase no ponto, mas ainda está um pouco seco, vou adicionar um pouquinho mais de água, aí vai depender do flocão de vocês para a quantidade de água. Eu vou temperar com sal, mas você também pode temperar com açúcar. Deixe agir 5 minutos e coloque num pote untado, aqui eu coloquei o recheio de gorgonzola e cebola caramelizada. Pode colocar mussarela, queijo lanche, goiabada, o que tiver em casa. Inclusive frango, atum. Tape novamente com o restinho do flocão. E agora é importante untar a vasilha, tá? É só levar ao micro-ondas em potência máxima por 1 minuto, levemente tapado, como estão vendo aqui, deixando uma beiradinha da tampa. Agora é só abrir e se deliciar. Esse flocão fica macio, gostoso demais. E é uma ótima ideia para o café da manhã ou mesmo para o almoço, gente. Dependendo do que vocês coloquem aqui, pode substituir ou até uma refeição. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Beijos e até o próximo vídeo.